Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo do Green Soul Galera, é uma notícia que eles acabaram de postar na página deles no Facebook, galera E eu resolvi trazer pra vocês aqui que eu achei muito interessante Porque ontem eu postei um vídeo falando que a Kifi comprou o Green Soul E hoje o Green Soul se manifestou E nós vamos ver o que eles colocaram aí Vou dar uma lida aqui pra vocês aqui Tentar essa tradução meio louca aqui que é complicado, tá galera? Mas me deixou animado Me deixou com esperança de que o jogo não vai acabar Pelo contrário, o jogo só tem a evoluir, tá galera? Então eu conto muito com o apoio de vocês Galera, se você tá afim de participar do grupo Do canal aí no Facebook O link tá aí na descrição Dá a passada lá, tá galera? E pede pra entrar no grupo que eu vou estar aceitando de boa Lá eu vou estar postando todos os vídeos E a galera tá postando outras coisas também Falando de jogos, atualizações, dicas O que der pra colocar lá Vocês podem colocar, podem utilizar a página lá O nosso grupo O que vocês quiserem, tá? Desde que esteja todo mundo na disciplina Sem brigas Sem um criticar o outro, tá? Cada um com a sua opinião E todo mundo se respeitando, beleza? O link tá aí na descrição, tá? E você que tá chegando agora no canal Não conheceu o canal Corre lá, galera Aí embaixo aí, ó Se inscreve aí Marca aquele sininho E já brota o like Todo mundo botando o like nesse vídeo aqui E vamos descer aqui, galera Que eu botei aqui pra traduzir aqui E a parada meio... Fica às vezes meio confusa Confusa aqui, ó Vamos lá, ó Página oficial do Green Show aqui, ó No Facebook Meu Facebook aqui, tá? Galera, então vamos lá Estamos felizes em anunciar a parceria com o Jogos Estúdio Kephi Um desenvolvedor principal de jogos móveis do gênero de sobrevivência Ser incensato negar Que o último dia na Terra Foi o jogo que inspirou a criação de Alma Cruel Como um jogo de sobrevivência Alma Cruel, galera É sinistro, malandro Alma Cruel Top demais, beleza? Como um jogo de sobrevivência Agora, com o apoio da Kephi Podemos apresentar Alma Sombria A um novo público E contar com o apoio da famosa marca, tá, galera? Ali em cima, Alma Cruel Ali embaixo, Alma Sombria Entendeu? Agora o jogo tem dois nomes, tá? Apesar que são dos dois com alma ali Boladão, né? Bagulho macabro Bolado mesmo, tá, galera? Vamos colocar aqui mais pra baixo Beleza O que é especialmente importante É que nós O que é especialmente importante É que nós dedicamos A desenvolver Alma Sombria A um próprio percurso único, tá, galera? Vamos continuar a cultivar um projeto Em que podemos realizar a mecânica dos jogos E ideais Que, por uma razão O outro Não pode ser realizado No último dia Do universo Na Terra, tá, galera? O que acontece? Eles querem falar que O que eles estão trazendo O conteúdo que eles estão trazendo No jogo Green Soul Não dá pra ser implementado No Last Day Então não vai atrapalhar em nada As duas marcas Andarem lado a lado, tá, galera? Porque uma é uma parada Medieval Sombria E outra é uma parada Futurista aí De zumbi, tá, galera? Uma infestação aí Onde os humanos Viraram zumbis Beleza? Já pode dizer que Nós na história Na atmosfera sombria Criamos um jogo Com um nível Relativamente elevado De dificuldade Nesse assunto Já vamos estar prontos Para apresentar A atualização Da Alma Sombria Com os novos mecânicos Na próxima semana Galera Show de bola Semana que vem Vai ter atualização aí Que lindo, galera Será o que vem de novo aí Tomara que venha O idioma em português Se vier o idioma em português Vai ser top demais, galera Top demais Galera, eu queria falar Para vocês também Que hoje mais cedo Eu postei esse jogo novo aí Que é multiplayer aí De sobrevivência, tá, galera? Que é misturado Um pouco de Battleground Com Last Day Com Rust Porra, o jogo Está sensacional Top demais Corre lá Se você não assistiu ainda E corre e vai assistir Eu vou estar focando Em três jogos no canal, galera Eu estou meio Assim, entendeu? Vou focar no Last Day Vou focar no Green Soul Agora só com a notícia, né, galera? Todo mundo sabe Que Tubarão sempre traz Gameplay Depois de uma bela notícia Dessa daqui Me deixou feliz demais Eu estava preocupado, galera Bolado Eu falei Pô, será que o jogo vai acabar? Não vai acabar, galera Não vai acabar o jogo Tubarão está feliz demais Vamos partir para a nossa gameplay agora Galera, chegamos na nossa base Aqui O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou descarregar As paradas aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui Que tem um negócio do corvo aqui, tá, galera? Tem um negócio do corvo aqui Story Tem que pegar cinco paradinhas Dessa aqui, ó, galera Craft 5 Isso daí que eu não sei, galera Vou fazer uma tradução aqui Rapidão, tá, galera? Rapidão aqui Eu vou fazer uma tradução aqui Dessa parada aqui Vamos lá Vamos entrar na minha base aí Beleza? Vamos entrar na minha base aí Eu vou fazer uma tradução aqui No meu telefone aqui Rapidão aqui, galera Vou colocar essa parada aí, beleza? Vamos lá Colocar aqui Tubarão Craft 5 P.A. Zante, galera P.A. Zante Isso mesmo Chess Beleza, beleza, beleza Beleza Vamos ver aqui, ó Qual foi a tradução aqui É artesanato 5 Componeses É Não sei que parada Essa daqui não, galera Vamos lá Vamos lá pro jogo lá Depois deixa no comentário O que vocês acham aí O que é isso daqui, galera? 5 artesanatos aí Não sei o que pode ser Mas eu vou guardar Minhas paradas aqui, galera As armas que eu consegui Aqui nessa parada aí Olha quanta arma a gente tá, galera Olha quanta arma a gente tá Aqui nessa brincadeira aí Beleza, galera? Vamos ver aqui, ó Vamos guardar Aqui não dá mais pra guardar arma, tá? Vamos pegar esse baú aqui Esse aqui do lado de frente aqui Vamos ver se a gente Vamos guardar aqui, galera Vamos guardar essa daqui Vamos equipar aqui pra gente ver Tá Estamos com muita arma aqui Joga pra cá Joga pra cá essas paradas aí Joga a comida pra cá também, tá, galera? A comida depois eu vou pegar e vou fazer ali As galera Deu umas dicas top aí Vamos lá Vamos jogar aqui Aqui dá pra jogar o que aqui, galera? Dá pra jogar essa... Não, essa parada aqui Essa parada aqui a gente pega, galera Essa parada aqui a gente pega E vamos partir lá, galera Que eu vou pra floresta nível 3 lá Pegar os boots lá Que todo mundo sabe qual é a estratégia lá Deixa eu pegar aqui Que eu tinha desligado o jogo aqui Mas na verdade eu não desliguei Vamos lá pra floresta nível 3 lá Que aqui a gente é carne de pescoço Então um level 20, tá, galera? Tô jogando pouco Tô com pouco tempo Porra, é muito jogo também pra jogar, né, galera? Aí fica complicado, beleza? Deixa no comentário aqui O que vocês acharam aí, tá, galera? Dessa... Dessa ideia aí Da Kefi E a empresa do Grunso aí Fazendo essa parceria aí Achei top demais, tá, galera? O jogo vai ficar insano Porra, fiquei me assustado, galera Pensei que, ó, a Kefi comprou o jogo Pra... Pra acabar de vez com o Grunso Mas só com a pegada diferente Então, realmente Coisas aqui do Grunso Não dá pra implementar lá E vice-versa, tá, galera? E vice-versa Beleza, vamos lá A gente tá com a nossa tocha aqui, ó Show A tocha tá com bastante coisa aqui, ó Beleza Vamos lá Vamos no miudinho aqui, galera Vamos no miudinho aqui Pega aí, ó Madeira Beleza Vamos lá Vamos com tudo lá Que aqui a gente é carne de pescoço Tomara que venha o Reboot aqui, né, galera? Não sei se... Se vai vir ou não Eu só sei que a gente tá com muito item aqui Entendeu? Esse facão aqui pra matar os Boots É top A gente mata com a facilidade gigante E vamos lá Vamos farmando aqui Dá pra farmar aqui A gente vai farmando, galera Vai farmando aqui de boa aqui Tomara que não venha a Pecona, né? Se vier a Pecona Eu tô com uma estratégia aí, galera Pra matar a Pecona aí E eu vou fazer uns testes aqui Se der certo Eu vou trazer pra vocês Com certeza, tá, galera? Com certeza eu vou trazer pra vocês Beleza? Vamos lá Vamos pegando o truco direito aqui, ó Essas plantinhas aqui A gente vai pegando, né, galera? Tá fácil aqui Tá na beiradinha Não custa nada, né, galera? Até chegar Os Boots aí A gente vai pegando Essas paradinhas aqui Beleza? E vamos lá Vamos lá Deixa no comentário Quem tá jogando o Grin Soul aí E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Se a Boots chegar aqui agora Rapaz Aí ele dá mole ali naquele Naquele Possuído ali, hein, galera? Ele dá molezinho ali Só quero pegar um Um Bootszinho, né, galera? Só pra no Nossa Gameplay não passar em branco Beleza? Só pra nossa Gameplay não passar em branco Deixa no comentário O que vocês acharam Pô, galera Eu achei muito da hora Essa parada aí Porra, fiquei feliz demais Que o Grin Soul Tô muito viciado nesse jogo E a gente não perder, cara Não perder o A pegada do Grin Soul aí É top, hein, galera? O Lobão vem sempre, galera O Lobão vem sempre Sem jeito Beleza? Pega aí, ó, galera Vamos começar Um, dois, três, quatro Vamos pegar tudo Tem direito aqui nesse candango aí, galera? A gente já fica full aqui Esperando só o Os palhacitos vir, né, galera? Se os palhacitos não vier Outra pedra aqui, galera Vamos fazer o quê? Vamos Vamos fazer uma Craftagem aqui na Na picareta, galera? Isso aí Vamos fazer uma craftagem na picareta aí Qualquer coisa a gente vai subir No nível aí De bobeira aí A gente precisa pegar Pedra ali Que a gente pegou pedra aí Que a gente tá com coisa ali A gente pega e faz a Uma Aí, ó A pedra ali, ó, galera A gente, enquanto tá Esperando o boot chegar A gente vai quebrando as paradas aí Toma o full aí de elixir De elixir aí Toma o full aí de Energia, galera Queimou uma pedra aí Craftar a queimadeira aqui Show E início a gente vai subindo de nível, galera Início a gente vai subindo de nível aí Pegando as árvores todinhas Que tem direito aí Vamos lá Vamos com tudo Beleza Aquelas lá na beiradinha lá Eu não vou, tá, galera? Não vou Olha isso aí Toma um level 20 Vamos subindo Toma no começo do level 20 Então a gente tem sempre que vir Com a machadinha Uma picareta aqui, tá, galera? Porque Você tem que Enquanto você espera o escandango lá Você vai subindo aqui De nível aqui, beleza? Essa é a grande dica Que eu dou pra vocês E vamos que vamos, tá? Eu só quero pegar um bootzinho aqui, galera Só quero pegar um boot Mas vê esse gigante aí Safado, né, galera? Vê esse gigante safado aí Parece que Vambora Vamos meter o pé aqui Direto aqui, ó Que a gente dá a volta aí Ele vai e desiste, tá, galera? É uma das estratégias aí Que dá pra você fazer de boa Porque ele é lentão, né? Ele é lento e vai direto, né? Tranquilão Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Deixa aí no comentário Qual o nível de vocês, galera Aqui no Brin Soul Beleza? Tô felizão com Com o jogo ter Ter feito essa parceria aí Com a Last Day Tenho certeza que A Kephi Não vai cair no mesmo erro aí Entendeu? Que caiu com relação Aos muros, tá, galera? Ficou carne de pescoço Se você upar muro Então vamos lá Vamos lá Vamos quebrando tudo aí Caraca, não vem boot não, galera Só porque eu tô gravando, hein? Acho que tá maneiro Vamos lá Vamos lá Pega aí, ó O que que tá vendo aí? Caraca, ela deu a volta lá, cara? Ou é outra? Agora fiquei na dúvida, galera Agora fiquei na dúvida Será que deu a volta Pelo meio da Da parada? Pode ter sido, hein, galera? Pode ter sido Galera, eu vou Encerrar o vídeo aqui, tá, galera? Porque tá complicado Não vai demorar muito aí Senão vai ficar muito longo o vídeo Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, abração Fui